Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam todos bem, com a graça de Deus. Pessoal, no vídeo de hoje, ó, nós vamos confeccionar esse lindo chaveirinho de cachorrinho. Fiz ele aqui, achei muito bonitinho e vim fazer ele hoje aqui com vocês. Então, peço a você que não for inscrito no canal, se inscreva, venha fazer parte aqui do nosso trabalho. E você que é inscrito, deixe um joinha aí pra mim e ative aí o sininho de notificações para que você seja notificado todas as vezes que eu postar um novo vídeo. Verifique se o sininho está ativado, pra você não perder nenhum trabalhinho, que vão surgir muitos trabalhinhos por aqui. Esse vai ser o nosso passo a passo de hoje, esse lindo chaveirinho de cachorrinho. Agora vamos lá com a nossa lista de materiais. Pra confeccionar o nosso chaveirinho, eu vou precisar aqui do enchimento, vou precisar de uma agulha de costura, argolinha pra chaveirinho, vou precisar aqui de um pá de olhinho, vou usar aqui o olhinho móvel, mas se você tiver outro olhinho também serve. Vou precisar aqui do enchimento, vou precisar aqui do enchimento, vou usar aqui o chaveirinho, vou usar aqui a linha de seda grossa. Eu vou usar duas cores, vou usar a branca e vou usar também a preta. São esses materiais que eu vou precisar. Vou tirar eles aqui e volto pra gente iniciar o nosso chaveirinho. Então, pra confeccionar o nosso chaveirinho, eu vou precisar de duas bases igual a essa. Já adiantei uma aqui e vou fazer a outra aqui com vocês. Vou dar aqui o meu nozinho inicial. Eu vou fazer aqui cinco correntinhas. Três, quatro, cinco. Vou fechar aqui em círculo. Primeira correntinha com ponto baixíssimo. Vou subir aqui três correntinhas. Aqui dentro desse anelzinho das cinco correntinhas, eu vou trabalhar dezoito pontos altos. Fiz dois aqui. E assim, vou fazendo até uma quantidade de dezoito pontos altos. Fiz aqui dezoito pontos altos. Vou vir aqui, eu vou contar a primeira, a segunda, vou vir na terceira correntinha, vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Fiz o ponto baixíssimo, vou subir três correntinhas. Aqui mesmo, ó, vou fazer um ponto alto. Tenho aqui dois pontos altos no mesmo ponto. Aí, vou vir no próximo, vou fazer dois pontos altos no mesmo ponto. Isso aqui vai ser a nossa carreira de aumento. E também é a última carreira, porque só são duas carreiras. Eu vou continuar aqui, ó, fazendo dois pontos altos em cada ponto. No mesmo ponto, eu faço dois pontos altos. Vou continuar assim a volta toda. Fazendo dois pontos no mesmo ponto. Quando chegar aqui, eu vou, na terceira correntinha, fazer um ponto baixíssimo e cortar meu fio. Tô terminando aqui minha última carreira. Eu vou vir aqui na terceira correntinha e fazer um ponto baixíssimo. Eu voltei pra explicar pra vocês. Só são duas carreiras. O tamanho que eu fiz, o meu eu achei legal. Se vocês acharem que tá pequeno, ou vocês fizerem com outro fio, porque vocês podem usar qualquer fio pra tá fazendo ele. Se vocês acharem que tá pequeno, não é necessário vocês fazerem outra carreira. Olha, vocês simplesmente aqui, vocês continuam fazendo um ponto baixo. Vocês fazem uma carreira de ponto baixo, na volta toda, fazendo um ponto baixo para cada ponto. Aí vai ficar maior. Vocês fazem isso nas duas bases. Fazendo um ponto baixo dentro de cada ponto. Mas o meu aqui, eu achei legal esse tamanho, aí aqui eu vou cortar. Eu vou queimar aqui o fio e já vou voltar pra gente fazer a outra parte. Então, aqui as minhas duas bases. Vou pegar uma. Vou prender aqui. Eu vou prender aqui nesse ponto depois da última carreira onde eu queimei. Mas pode prender em qualquer ponto. Prender aqui o meu fio preto. A gente tá fazendo a orelha do cachorrinho. A primeira orelhinha. Aí eu vou vir aqui, ó. Vou fazer aqui quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Aí eu vou fazer aqui seis pontos altos duplo. Um ponto para cada ponto. Laço a linha aqui duas vezes na agulha. Já conto com essas quatro correntinhas. Venho aqui, ó. Faço um ponto alto duplo. Tô com dois. Laço a linha duas vezes na agulha. Venho no seguinte e faço um ponto alto duplo. Tô com três. Laço a linha duas vezes na agulha. Venho no seguinte e faço um ponto alto duplo. Tô com quatro. Laço a linha duas vezes na agulha. Venho no seguinte e faço um ponto alto duplo. Tenho cinco. Novamente. No próximo. Tenho aqui seis pontos altos duplos. Aí, agora, eu vou fazer seis pontos altos normal. Tá vendo, ó? Um ponto alto. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Tenho aqui a primeira olhinha do meu cachorro. Aí, venho aqui, ó. Faço uma correntinha. Aí, venho no mesmo ponto, faço um ponto baixíssimo. Primeira orelhinha. Corto aqui, ó. Agora, eu vou puxar esse fio pra trás. E vou queimar. Vamos fazer a próxima orelhinha. Puxei aqui pra trás e queimei, porque esse lado aqui vai ficar pro lado de dentro. Sem problema. Aí, eu vou contar aqui, ó. Um, dois, três. No quarto, eu vou pegar. Agora, a gente vai começar daqui pra cá. Agora, vamos começar com os pontos altos. Vou prender aqui. Aí, aqui, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer aqui. Começar com os pontos altos. Uma correntinha. Essa correntinha que eu fiz aqui, eu já vou contar como se fosse um ponto alto. Fiz uma correntinha, vou laçar a minha linha. Vou vir no próximo. Vou fazer um ponto alto. Aí, já tenho dois. E vou aqui, ó. No próximo. Três. Quatro. Cinco. E seis pontos altos. Aí, agora, eu vou fazer os seis pontos altos duplo. Um para cada ponto. Fiz um. Fiz dois. Agora, eu vou continuar fazendo seis pontos altos duplo. Aí, eu fiz aqui, ó. Um, dois, três. Vou contar daqui pra vocês verem. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis pontos altos normal. Aí, agora, seis pontos altos duplo. Fiz um, dois, três, quatro, cinco. Agora, eu vou fazer o último ponto alto duplo. Agora, eu vou fazer assim, ó. Uma, duas, três correntinhas. Essas três correntinhas aqui vai ser o meu último ponto alto duplo. Aí, eu vou vir aqui, ó. No próximo. Vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Terminei aqui. Cortar. Vou puxar aqui pra trás e vou queimar. Pronto aqui. Agora, vamos fazer aqui. A partezinha do nariz. Vou botar a minha linha na agulha. Eu vou usar essa mesma linha que eu acabei de fazer. Vou cortar um pedaço aqui com os dois palmos. Vou botar na minha agulha e volto. Vou fazer agora esse narizinho com vocês. Eu vou vir aqui, ó. Aqui, a gente deixou três pontos altos. E a gente vai prender a argolinha do chaveiro. Eu vou vir nesse aqui do meio, ó. Fica um pra um lado e outro pro outro. Vou vir aqui nesse do meio. Pelo lado de dentro, eu vou enfiar a minha agulha. Aqui, ó. Aí, já vou vir aqui dentro desse furinho do meio aqui, ó. Aí, eu vou fazendo aqui, ó. Vou no mesmo lugar. Aí, aqui, eu vou dar várias voltinhas. Fiz duas voltinhas no mesmo. Agora, eu vou vir pra esse outro aqui do lado, ó. Também vou fazer duas vezes nele. Assim, ó. Fiz duas vezes nele. Agora, eu vou pular pra esse aqui, ó. Do outro lado. Também vou fazer duas vezes. Ficou assim. Agora, eu vou vir aqui, ó. Aqui em cima. Aí, eu vou pegar aqui. Aqui. Vou pegar todos aqui, ó. Vou puxar assim um pouquinho. Pra juntar. Aí, eu vou vir aqui, ó. Pegar todos. Aí, agora, eu vou descer. Vou vir aqui, ó. Na mesma direção aqui. Eu vou descer, ó. Nesse ponto alto. Descer aqui. Aqui. Aí, agora, eu vou vir aqui pro lado. Vou pular aqui, ó. Um ponto. Um ponto alto. Vou vir aqui, ó. Aí, eu vou voltar lá no mesmo. Aí, eu vou pro outro lado. Vou pular também um ponto alto. Vou entrar. E vou voltar aqui, ó. No mesmo espacinho. Vou fazer o lacinho. Vou fazer o lacinho. Agora, eu vou arrematar aqui. Vou dar um nozinho aqui. Vou queimar aqui, ó. E vou voltar. Agora, eu vou reservar aqui, ó. E vamos fazer o lacinho. Vou prender aqui. Aí, eu vou fazer aqui cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Aí, eu vou vir aqui em círculo. Fechei com um ponto baixíssimo. Aí, eu vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Fazer agora aqui. Aqui dentro, eu vou fazer um ponto alto duplo. Fiz um ponto alto duplo. Agora, eu vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Aí, eu vou vir no mesmo espacinho e vou fazer um ponto baixo. Aí, eu vou fazer quatro correntinhas. Fazer um ponto alto duplo. E eu vou fazer mais quatro correntinhas. Aí, aqui dentro, eu vou fazer o ponto baixo. Agora, eu vou cortar aqui. Fiz assim, ó. Aí, aqui, eu vou enrolar aqui, ó. Dei uma voltinha. Vou dar mais uma voltinha. E fica assim, ó. Aí, eu vou botar aqui na agulha. Vou dar só um pontinho aqui pra não saltar. Vou dar um pontinho aqui, ó. Onde eu enrolei. Ficou assim. Com essa linha mesmo, a gente vai prender ele quando a gente fechar a cabeça do nosso cachorrinho. Reservar aqui. Agora, a gente vai unir aqui. Vou pegar esse lado avesso, vou deixar pra dentro. E esse lado aqui vai ficar pra fora. Aí, eu vou botar aqui, ó. Uma sobre a outra. Vou botar aqui um pedaço da linha branca na agulha. A gente vai costurar com a agulha. Vou dar um nozinho aqui. Vou prender aqui esse nozinho pra não aparecer. Pra ficar do lado de dentro. Prendi, ó. Vou puxar pra... Aqui pra fora. Agora, eu vou colocar aqui, ó. E agora, eu vou vir aqui costurando. Agora, eu vou pegar só os dois pontinhos. Não vou pegar todos. Pegar, ó. Vou deixar esse aqui de fora. Vou deixar esse outro aqui. Vou pegar só esses dois. Essas duas argolinhas aqui, ó. Do ponto. E vou costurando. Vou costurando aqui. Aí, quando chegar aqui na orelhinha... Aí, a gente... Pega um aqui, ó. E pega o outro aqui dentro. Como é branco, dá pra gente ver direitinho. Sem pular nenhum. Vai pegando os dois, ó. E vai costurando. Eu vou costurar o meu aqui. Aqui, ó. Eu vou costurar até chegar aqui, ó. Quando eu chegar aqui... E... Faltar bem pouquinho pra terminar de costurar, aí eu coloco o enchimento. Eu vou continuar aqui, ó. Bem simples, tá? Dando pra vocês verem, ó. E vai pegando as duas argolinhas do ponto. Essa daqui e a de dentro. E vai costurando. Tô quase terminando aqui de costurar, ó. Eu tô no outro lado, na outra orelhinha. Agora, eu vou colocar o meu enchimento. Com a agulha mesmo, eu vou tentar colocar aqui. Colocar mais um pouquinho. Vocês vão colocando, vão arrumando ela. Até ela ficar bem cheinha. Tá vendo? Eu terminei aqui de encher. Ficou assim. Agora, eu vou terminar de fechar aqui. Vou virar a orelhinha pra cá. E vou aqui terminando de fechar. Tá vendo? Terminei de fechar aqui, ó. Botar um pouquinho pra cá. Agora, nós vamos colar o olhinho. E colocar aqui a nossa argolinha. Eu vou costurar logo meu lacinho. Se vocês quiserem colar, vocês colam. Vou virar aqui, ó. Aqui na direção da boquinha dele. A gente vem aqui. Coloca ele aqui, ó. Aí aqui a gente dá uns pontinhos. Pega aqui. Segura aí o lacinho, ó. Aí vocês costuram aqui. Assim, pegando o lacinho de vocês. Aperta um pouquinho. Tá vendo? Eu já costurei aqui. Agora, vamos colar o olhinho. Vou colocar aqui do lado da orelhinha. O meu primeiro olhinho. Aí eu venho aqui do outro lado e vou colar o outro. Agora, eu vou vir aqui naqueles três pontinhos que a gente deixou. Vou vir no meio e vou colocar aqui a minha argolinha. Pronto, pessoal. Coloquei aqui a argolinha. No meio, onde a gente deixou os três pontinhos. E ficou assim o nosso chaveirinho. Esse foi o nosso trabalhinho de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido. Fiquem todos com Deus. E até a nossa próxima aulinha. Com mais um passo a passo. Vamos lá.